Eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo Apocalipse 3.20 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Mano, terra regenerada Abre o coração que Jesus vem, abre o coração que o Mestre vem Muda sua vida, muda sua história Abre o coração que Jesus vem, abre o coração que o Mestre vem Muda sua vida, muda sua história Abre o coração, parceiro, deixa Jesus adentrar Chega de tanto sofrimento, chega de tanto chorar Desde o ventre da sua mãe, você é escolhido Por isso o inimigo sempre tem te perseguido No submundo do crime, no submundo das drogas Hoje, meu querido, Deus quer mudar a sua história Que trajetória é essa? De amargura, só agonia, o choro dura a noite Tudo, mas pela manhã vem alegria E quantas vezes chorou ou a deprê Fazendo mais estrago que a PT E quantos julgam sem saber Mas Jesus quer mudar a sua vida, mano É só você entender Abre o coração que Jesus vem Abre o coração que o Mestre vem Muda sua vida, muda sua história Abre o coração que Jesus vem Abre o coração que o Mestre vem Muda sua vida, muda sua história E diz que vida é essa De corre, corre na madrugada Nas gandaia com as moezada Nas noitada da quebrada Um tiro na escama Um gole no goró Cafunga até umas horas No outro dia tá só a capa Na pior E os B.O. Cabeça dá um nó Ó que dó Veja só Vem na fé de Jó Com Deus é bem melhor Larga o pó De coração aberto Deus vai mudar sua vida Você vai ser orgulho Pra sua família Não importa onde você se encontra, mano Não importa onde você está, mina Abra a porta pra Jesus entrar Seja na detenção Seja no seu quarto Embaixo da ponte Ou deitado na calçada Achando que não tem mais jeito Pensando que está tudo perdido Deixa Jesus entrar E tirar você desse labirinto Ouça a voz de Jesus Deixa Deus mudar sua história Deixa Deus mudar sua vida Muda sua história Abra o coração que Jesus vem Abra o coração que o Mestre vem Muda sua vida Muda sua história Abra o coração que o Mestre vem Amém 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 Obrigado.